Viver bem de volta e agora vamos falar sobre alimentação, as frutas e verduras são essenciais aí no processo de reeducação alimentar e eu fui até o supermercado nordestão conversar com a nutricionista para saber como é que a gente pode aí equilibrar nosso cardápio para priorizar as frutas e verduras e assim passar a se alimentar corretamente e de uma maneira mais saudável. E se você está aí num processo de reeducação alimentar, o setor de hortifruti é parado obrigatório todas as vezes que você vier ao supermercado e foi exatamente para isso, para a gente falar sobre esse assunto, que eu convidei a nutricionista Naíma Martins aqui do Nordestão para a gente falar sobre a importância das frutas, legumes e verduras nesse processo aí de reeducação alimentar, né Naíma? Não dá para ficar sem consumir esses alimentos? Não, de maneira nenhuma. Esses alimentos são de fundamental importância para quem está num processo de reeducação alimentar eles compõem o prato, devem compor 50% do prato de quem está nesse processo e dos indivíduos saudáveis as frutas e legumes e verduras, eles vão nos dar saciedade porque eles são ricos em fibras então vai ajudar na melhoria da função intestinal, no melhoramento da saúde da pele, dos cabelos, dos dentes, das unhas então quando a gente consome na quantidade correta, consome as frutas, os legumes e as verduras diariamente a gente consegue melhorar não só a nossa saúde intestinal, mas vai contribuir com a reeducação alimentar além de melhorar nos outros quesitos, na estética, né? Então tudo isso é importante Vamos dividir um pouquinho, vamos começar falando sobre as frutas, quais são as principais de que maneira a gente pode consumir as frutas aí durante o dia, como distribuir isso? No caso das frutas, elas são alimentos que na sua grande maioria, quase 100% delas a gente pode aproveitar então existem as frutas com casca, por exemplo, a maçã, a pera, a goiaba que a gente pode consumi-las em totalidade, de 3 a 5 porções diárias e é importante a gente sempre procurar variar, não consumir só como sobremesas porque as frutas a gente tem uma variedade imensa e elas a gente pode usar para fazer sucos, vitaminas, saladas de frutas e até usar nas sobremesas e aí a gente pode misturar com verduras, couve e fazer os sucos que estão na moda os sucos misturados, o suco verde, o suco detox Ótimo, Naima! E quando a gente fala em consumo de legumes e verduras, né? Aquela questão do prato ser bem colorido, como é que a gente faz essa porção, né? a proporção do prato em relação a legumes, verduras Com relação aos legumes e verduras, na grande maioria a gente não precisa ter restrição em quantidade a gente costuma dizer que esses alimentos podem ser consumidos livremente mas alguns legumes cozidos a gente tem que ter cautela até porque legumes e verduras também são calóricos mas eles ajudam muito mais no processo de emagrecimento e de reeducação alimentar então a gente deve consumir, 50% do prato deve ser composto por legumes e verduras e aí o resto a gente coloca os carboidratos e as proteínas sempre também procurar variar, não colocar só alface e tomate todos os dias procurar botar uma cenoura, beterraba, rúcula pode também misturar frutas para formar aquele agridoce as frutas e verduras a gente pode brincar de diversas formas e quando a gente mistura elas fica excelente Naima, agora quando a gente fala em frutas, verduras e legumes são alimentos que a gente consome cru, são crues, né? em sua grande maioria a questão da higienização, como é que deve ser feita para que não termine prejudicando a saúde de quem consumir sem ter esse processo de higienização correta? Claro, como esses alimentos são consumidos crues é importante a gente ter uma atenção redobrada com relação à higienização então de que forma a gente faz essa higienização? Primeiro a gente vai selecionar as frutas, os legumes e as verduras após selecionar é importante a gente lavar em água corrente para a gente retirar resíduos de terra, areia, poeira vale ressaltar nos folhosos que a gente deve lavar folha a folha os frutos também devem ser lavados fruto a fruto os folhosos é importante a gente friccionar para tirar ovos de parasitas que possam estar ali após a higienização em água corrente nós vamos preparar uma solução que é basicamente formada por hipoclorito de sódio e água geralmente a gente utiliza um litro de água para 20 gotas de hipoclorito de sódio e aí após esse processo esses alimentos vão ficar imersos em água por 10 a 15 minutos esse tempo também pode variar de acordo com o fabricante e aí após esse tempo de 10 a 15 minutos a gente enxaga em água corrente novamente e esses produtos estão prontos para serem consumidos Naima, muito obrigada está aí várias dicas importantes para você interessante também começar a incentivar esse consumo de frutas, legumes e verduras nas crianças também está todo mundo de férias então aproveita aí para variar fazer aquela salada colocar a criançada na cozinha e distribuir saúde em forma de alimento para elas também e aí Legenda Adriana Zanotto